So fucking precious when you smile He did from the back and drive you wild Baby Gabriel, chegou a hora! A partir de agora com exclusividade no The Zone Nas Emoções da Copa Sul-Americana Troféu que é um dos poucos que o Corinthians ainda não tem Na sua vasta galeria de troféus Corinthians escalado pelo Fábio Carilli Presta a partida com o Cássio Racing também definido pelo técnico Eduardo Cudê A Copa Sul-Americana É o início do confronto mais esperado dessa primeira fase Passe errado, o Corinthians aproveita Recebe na frente e custa a gol Bateu pro gol! Jogou pra fora! Era a primeira e a última Com essa trombada que ele deu no treinador Opa, Cássio! Que isso! Ai, ai, ai Cássio quer matar a gente do coração Andrés Rios não acreditou O Pouco, uma lambança incrível aqui em Itaquera O embaita vacila o Nery Cartoso Cobrou o escanteio Bola cabeçada pra trás Ficou penelegando na área Finalização foi pra fora de Sintanit Menigosíssimo Jogador rebelado, Pouca Juniors No começo da década passada Ele faz a batida Cabeçada pro meio do gol E o desvio sobe A bandeira tem impedimento Não vale o gol Não vale o gol do Racing Marcado o impedimento O Corinthians tem que cuidar Ajeitada no peito Pro chute de longe Do Sornosa Tiro de Custa a gol Desvia de cabeça Wagner Love Bota na frente É você e o goleiro Love Bate em cima Do goleiro Arias Na chance mais clara Do timão até agora no jogo Repare no momento do lançamento Nes Rios tá centralizado Ex-jogador do Vasco recebe Tenta a devolução Henrique rebate Batida no canto E o gol de Rio E o gol do Racing Andres Rios Eita, deixou a bola passar Lá pela esquerda Chega a pichute Dominou Bateu direto pro gol Cássio Spalma Tem rebote Citanic de Canela Ela passa também pelo Reda E vai pra fora Outro susto pro Corinthians Aos 25 O Corinthians vem pra bola Levantou Com efeito Testou, Gustago Pega em dois tempos Arias Olha a bola parada Bola Até do Corinthians E pros jogos Jadson mete a bola Pra Soros Você chegou mandando pro meio Você chegou mandando pro meio Gustago Passou por ela Carlos Augusto mete o cruzamento Gustago Pra fora Tem cruzamento Bola no segundo pau Escora Joga direto pra fora Correda De mão De mão com seu camis Vem Sornosa Bateu com efeito Bola desviada Pra trás E o Eric Cardoso Vai pra bola Bateu com efeito E mandou direto pra fora Pra sul-americana Vem a cavalaria do Racing Cristaldo pede no meio Bala batida pro gol Mete o primeiro corte Agora joga na frente É pra Gustago Girou Gol Tentou a batida Ela desviou no Domingues Foi pra fora A escândalo Arias Ela vem no segundo pau Subiu Gustavo Gol Do Corinthians